Música Minha Brasília, embaixo do bloco, o nosso tema hoje é educação, com a educadora Niedja Genari. E antes da gente começar a falar de educação mesmo, há quanto tempo você não frequenta esse ambiente embaixo do bloco? Na verdade, tinha um tempo que eu não frequentava, mas ultimamente eu tenho até frequentado, porque eu estou fazendo uns projetos em alguns prédios de contação de história embaixo do bloco. Sério? Mas para criança, para adolescente, como é que é? Para criança. Algumas pessoas se reuniram e me fizeram essa proposta e a gente faz um trabalho de literatura infantil embaixo do bloco. E as crianças curtam? Porque hoje em dia a criança brinca pouco embaixo do bloco, pelo menos diferente da nossa época, acredito. Mas hoje em dia as crianças curtem descer, ocupar esse espaço público, privado ao mesmo tempo? Acho que descer, como a gente fazia na nossa época, e brincar solto, se organizar, não tem mais isso. Hoje já tem uma organização feita para eles. Mas como educadora, você não acha ruim isso, que as crianças hoje acabam que não descem sozinhas, não tocam a vida sozinha, precisa ou a escolinha disso, a escolinha daquilo, está sempre sendo orientada para alguma coisa? Eu acho que é muito ruim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar urgente, porque exatamente o que está acontecendo é essa limitação, essa determinação do que se vai fazer. A criança não tem uma vontade própria, ela já não tem mais isso de criar, de inventar. Ela está sendo rotulada e mediada a fazer sempre aquelas mesmas coisas. O curso de inglês, a escolinha que os pais determinam, que acham melhor, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas falta tempo para ser criança. O seu trabalho é direcionar também a contação de história. Como é que as pessoas reagem com sentar e ouvir uma história? Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. É o que a gente está fazendo aqui. É, ouvir história é muito bom. Então, assim, as pessoas não têm tempo, mas quando elas param para ouvir, elas se encantam e elas falam, nossa, eu não sabia que era uma coisa tão legal. Crônicas de Guimarães Rosa, Machado de Assis, muita coisa que foi escrita em jornal. Você viaja os outros países e leva o Brasil e Brasília também, né? Quando você foi no México, foi na Venezuela, você não só leva a nossa cultura, mas também leva um pouco da nossa cidade para esse país, né? Isso, levando Brasília também, porque eu falo que eu acho que Brasília é uma fábrica de cultura. Foi aqui que eu comecei e aqui que me abriu minhas portas, então eu sou muito grata a isso. Você não nasceu em Brasília, né? Não, eu vim para Brasília com 10 anos, eu moro em Brasília há 29 anos, mas eu falo que eu sou brasiliense, porque o que eu acho mais legal de Brasília é exatamente isso. Você pode se tornar um brasiliense, né? Às vezes eu até esqueço que eu não sou brasiliense, às vezes as pessoas me perguntam você nasceu onde? Eu falo Brasília, eu esqueci, não foi aqui não. E agora que Brasília está perto de fazer 55 anos, o que é que você acha que a cidade pode nos oferecer? Já que a gente oferece também, o que é que a cidade pode nos dar de presente nesse aniversário? Eu acho que exatamente essa paixão que as pessoas que têm por aqui, porque é muito difícil você ser uma pessoa que fala eu odeio Brasília, eu não gosto daqui, mas que nasceu aqui ou que tem esse elo, essa ligação. Que brincou embaixo do bloco? Que brincou embaixo do bloco, que cresceu, que compartilhou essas histórias. Então eu acho que a história daqui pra frente ainda vai ser ainda mais bonita, entendeu? A gente ainda vai ter mais 55 e 55 vezes 55 anos de histórias bonitas e compartilhadas. Você tem alguma história que fala de Brasília? Tem a lenda do Lago Paranoá, que é uma história que eu adoro. Quando os índios começaram a perder espaço no Distrito Federal por causa da expansão que aqui ia acontecer, as tribos começaram a ir pro norte, pro leste, se expandiram em vários locais. Mas aqui um velho cacique resistiu e o seu neto se chamava Paranoá. Um dia Paranoá acordou e não viu mais o velho cacique do seu lado. Agora vivia sozinho nas terras que hoje é o Distrito Federal. Paranoá, então, lembrava de cada palavra que seu avô lhe disse, que ele precisaria esperar, que Tupã traria pra ele uma promessa divina. Mas ele nunca poderia duvidar disso. O tempo passava e ele, cansado de viver só, se encantava cada vez mais por Jaci, a lua. Até que um dia ele olhou de longe e viu uma mulher linda, de curvas sinuosas e asas abertas. Era a promessa de Tupã. Mas Jaci, enciumada por ter sido a sua única companheira durante todo o tempo, brilhou forte e ofuscou seus olhos. E nessa hora, ele ficou dividido. E foi então que uma voz no céu disse assim, Índio, você nunca deveria duvidar da promessa que eu lhe fiz. E nessa hora, Paranoá foi transformada em um lago, tocando Brasília apenas nas bordas e refletindo a luz da lua. Dizem que é por isso que a lua brilha tão forte aqui no Distrito Federal. Obrigado, Nédia. Valeu pela história, valeu por ter topado o papo aqui embaixo. Eu te agradeço.